Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Que saudade! Eu aqui de novo! Tava com muita saudade de aparecer aqui e eu sei que tinha muita gente com saudade também porque eu recebi esses comentários lá no direct e é muito bom estar aqui de novo, tá bom? Bom, vou ser breve, vou ser rápido pra esse vídeo ser bem rápido, tá? Prometo. Eu sou a Cris Carmo, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esses dias aí que o canal tá um pouquinho parado, seja bem-vindo. Juntos somos mais fortes cada vez mais. Hoje eu vou entregar um conteúdo pra vocês bem prático, bem fácil e que dá pra você ganhar uma graninha. Vamos pegar um recheio e transformar em três, tá? Três diferentes bolos no pote delicioso que eu tenho certeza que você vai vender todos. Mas, antes, é importante você ir aqui na descrição, deixar um comentário, deixar seu like. Se não é inscrito no canal, se inscrever aqui no canal para contribuir e ajudar aqui com a gente. Me seguir também lá no Instagram, que é esse endereço aqui. Agora sem mais delongas, vamos para o vídeo! Então, vamos começar pela base. Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga derretida. Manteiga que eu tô usando é sem sal, tá? Gente, se você não tiver manteiga, só tiver margarina, prefiro que você nem coloque, tá bom? Aqui eu tenho leite condensado e creme de leite. Aqui no canal temos receita, que vai depender de cada receita. E eu posso até contar uma historinha pra vocês, não nesse vídeo. Mas tem receita que eu uso um leite condensado para um creme de leite. Tem receita que eu uso dois cremes de leite para um condensado. E tem receita que eu uso um leite condensado para uma caixinha e meia de creme de leite. Pode contar essa história, explicar o porquê, em quais receitas. Mas nesse caso aqui, eu não vou contar hoje pra vocês, tá bom? Mas vamos usar aqui duas, no caso, uma caixa de leite condensado para uma e meia de creme de leite. Como nesse caso eu estou fazendo duas receitas, eu estou fazendo duas caixinhas de leite condensado para três caixinhas de creme de leite. Simplesmente, coloco os dois aqui dentro, vou misturar, misturar, até tiver todo bem dissolvido. Levo pro fogo até ficar um creme, que eu já volto e mostro pra vocês, beleza? Então, galera, olha, eu desliguei já, né, e continuo mexendo, porque minha panela é fundo triplo. Então, se eu não continuar mexendo, ele vai grudar e eu vou perder recheio. Então, faça isso na casa de vocês. Desliga o fogo, mas fique mexendo aí por alguns segundos, até você perceber que não está mais grudando, tá? Então, essa aqui é a textura dele, ó. Tá vendo? Não é uma textura muito grossa. Ele ficou aqui, mas por quê? Eu já explico pra vocês. Se for pra um recheio de bolo, tá? Um bolo de corte que você for decorar, Você pode deixar ele mais aqui uns cinco minutinhos. Mas vocês vão entender que está no ponto certo, tá? O ideal é quando você coloca que ele faz um montinho, tá? E ele permanece por uns cinco segundos. Nesse caso, ele não está formando um montinho, tá vendo? Então, mas pra mim, o que eu vou usar, está perfeito. Beleza? Eu vou tirar daqui e vou colocar pra numa vasilha e vou cobrir com plástico. Amanhã cedo a gente vai transformar esse recheio aqui. Beleza? Então, bye! Prontinho, galera, aqui é o nosso recheio. Não está gelado. Ele na geladeira tem uma outra textura. Tá vendo? Ó, está mole, tá? Ó. Beleza? Frio. Aqui, ó. Aqui eu tenho 300ml de chantilly. E tenho também leite em pó, que eu vou colocar a gosto. Eu quero deixar o nosso chantilly mais gostoso, tá? Então, pode ser meia xícara, quatro colheres, enfim. Pronto, galerinha. Bati o chantilly, tá? Aqui foi o que estava grudado no batedor, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar mais um pouquinho disso aqui, tá? Botar aqui. E vou passar todo esse recheio, misturar de qualquer jeito. Dessa próxima vez que eu colocar esse aqui, aí eu misturo delicadamente. Beleza? Pronto, galerinha. Olha só. Só aquele pouquinho já ficou mole. Agora vamos colocar o restante. Pronto, galerinha. Olha, ficou com essa textura. E lembrando que nem está gelado, tá vendo? Aí eu já separei um pouco, uma quantidade boa. Vou levar para a geladeira. Agora a gente vai utilizar essa aqui. E eu já volto com esse aqui. Qual é a outra ideia? Beleza? Aqui é a nossa massa de pão de ló. Então, como o recheio é todo branquinho, eu estou tirando essa parte dela, certo? E aqui é você só passar as pontas dos dedos. Minha mãe está curtindo, minha mãe está limpinha. Acabei de lavar, tá? E é só isso, gente. Olha, perfeito. E isso se o recheio for clarinho. Se for um recheio escuro, você nem precisa tirar. Beleza? Então, meus amores, aqui eu já coloquei, colocando, já comecei colocando o recheio na manga de confeitar com bico perlé. E fiz esse trabalhinho aqui que eu gosto, que fica bem bonito. Convido você a testar se você começa direto com a massa. Depende, com a massa farelada fica legal, porque ela prende todos os cantinhos. Mas, convido você a fazer essa camadinha fininha antes de começar a montar o seu bolo no pote. Aqui está a nossa massa, que eu cortei em dois tamanhos. Tamanhos do fundo, que esse pote tem dois tamanhos, né? E tamanho da boca. Todas as duas fatias eu divido ao meio. E vou usar em cada pote uma fatia da pequena e uma fatia da grande. E aí eu tento... Eita. Eu tento tomar um cuidado aqui pra... Por exemplo, aqui eu cortei. Geralmente o fundo é mais gordinho. Então, se eu coloquei nesse aqui o fundo do pote, na parte maior eu vou colocar a tampa. Pra ficar balanceado, fica legal. O que que eu faço? Eu sempre começo... E se você usar a massa que eu uso? Eu sempre começo usando o fundo, na parte do fundo, que assim fica mais fácil de memorizar. Beleza? Então, é só isso. Eu vou pegar o fundinho da nossa massa e vou colocar em todos os potes. Com o fundo pra cima, essa parte moreninha pra cima, tá? Que aí não aparece embaixo. Enfim. Já volto. Meu tripé pequeno quebrou, né? Então, eu tô filmando. Por isso que tá meio assim, confuso um pouquinho. Pronto. Agora a gente molha com a calda. A minha calda é a mesma que eu uso pra tudo. Eu vou deixar ela aqui no canal, na descrição. Mas você pode usar a sua calda, tá bom? E aí você molhe à vontade. Massa fresquinha, não molhe tanto. Massa que já tem aí uma noite, uma noite, um dia e meio. Aí você já usa. Eu gosto de fazer assim. Eu faço a massa hoje e uso no dia seguinte. Beleza? Vou molhar e já volto. Pronto. Já adianta aí alguns. Próximo processo, simplesmente você vai colocar o recheio. Agora vamos lá. Aqui eu tenho morango cozido com limão, ovinade branco e açúcar, tá? É muito fácil. Você corta e coloca pra cozinhar. Mas eu vou deixar aqui o link que eu usei. Ou então a receitinha que não tem muito segredo pra vocês na descrição. Você vai pegar e colocar no meio de todo. Depois você vem espalhando. Esse é o primeiro sabor. Primeira combinação. Pronto. Já coloquei, espalhei. O nosso próximo é o quê? Uma ganache, gente. Eu usei aqui... Parece a quantidade que eu tô fazendo, até porque são três sabores. Eu usei aqui 100 gramas de chocolate. Derreti. E depois eu coloquei... Chocolate nobre, tá, gente? Depois eu coloquei mais de minha caixinha de creme de leite. Beleza? E aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar no centro e depois eu venho espalhando com carinho. Certo? Aqui eu peguei, esfarelei, paçoquinha bem esfareladinha. E a gente vai encorpar isso aqui. Eu vou fazer isso e a gente já volta com a montagem igualzinha essa aqui. Beleza? Coloquei paçoca no creme e agora eu vou aqui e dou esse toque especial pra você sentir mesmo paçoca na boca. Tá bom? Simples, gente. Eu vou cobrir com massa em todos. Vou finalizar. Mas eu volto. Então, galerinha, bolo no pote finalizado. Eu vou terminar os outros. E eu volto com rendimento pra vocês. E a ideia era essa mesmo, tá? Paçoca, morango e chocolate. Já volto com o total. E aí, gostou? Vai fazer pra vender? Se sim, olha, gente. Poste foto. Me marca lá no Instagram, tá bom? Porque aí eu aproveito e compartilho lá nos meus stories. Um beijo. Sucesso pra vocês. Hoje, amanhã e sempre fico por aqui. Bye, bye.